Bom dia, esse aí é considerado o Fusco da aviação experimental, o Kit Fox, esse aqui já é outro modelo. Diego, como é que chama esse modelo aí? É, é o Bravo. Ah, esse que é o tal do Bravo? É. O Kit Fox voa melhor, né? Esse que voa mais. Não, filho, esse Bravo voa mais? Ah, tem mais sustentação, mas é mais lento. Ah, tem mais sustentação. Aquela é mais linda. Não, ententa nós. Quem quer ter aí? Eu sou do Uberaba, o Moura. Ah, esse é do Uberaba também? É, então os dois estão juntos. Tá, tem aluno. É na escola lá. Olha o Rogerão de Uberaba voando. Voa o solo, porque a dona patroa não tem coragem de entrar no avião dele. Tô no vídeo, não dá pra ele. Esse quadradinho na ponta da asa fica bonito, né? Que legal. Ele é... A estrutura é bem diferente, né? O charuto dele, ele é assim e assim. Você tem que ver quando ele vem sozinho. O Kit Fox é mais... Mas... Ele vai ter muitas sustentações esse avião, né? Não, ele vem sozinho e vai ali, ó. É um terço de pista pra decolar. Sai rapidinho. Ali ele tá com um aluno, se você falar. Tá. Vê quem tá pilotando o aluno ou ele? Tá voando. É, ele tá voando. Não, mas vai endireitar, ó lá. Tá voando? Ah, voou quase meia hora aí na Aeropinga. Tá voando. Ah, eu vou fazer o check-list lá, hein? E aí, Diego, como é que tá as coisas? Tá no início. Você tá trabalhando aonde? Boa hora de parar. Semana você tá parando? Tô. E as entrevistas, as entrevistas. E as entrevistas, e as entrevistas. E as entrevistas, e as entrevistas. E aí, o barulho do motor é bem diferente, hein? Silencioso. Saiu. Esse aí é o 912? E o do Roger? Kid Fox? Maritaco, urutaco, um negócio assim. Jaburu? É, Jabiru. Jabiru. Copy do Laico. Você viu o do Roger, tá bonitinho, hein? Aí, João. O Uberaba, tá vendo a biquilha lá, a roda na rodinha da frente? Aham. Quebrou aquele lixo. Tá, um pouco. E foi igual a batida de moto. Foi igual a batida de moto. É igual a batida de moto, né? É isso que foi. Segurou. Segurou no freio. Ele pôs até o símbolo do Kid Fox lá atrás, né? Ficou bem enrolado. Ficou bem enrolado, ó. Olha o geral. Os Estados Unidos é o mais tenso aí, João. O negro constrói na casa, tira as asas, vai funcionando o motor até chegar na pista. Aí põe a asa. Na verdade, esse kit, o Kid Fox, a asa dobra pra trás. As duas asas. O Nilson vinha com o dele de Uberaba assim. Você tira o pino na frente, a asa faz assim, ó. Ela vem atrás. Vem pra trás. É feito pra andar na carretinha. É. Tem um bom dinheiro de asa, né? Fica, preciou. Fica, preciou ali, ó. Quem que é esse aí? Ali já sai, se ele quiser, ó. Ah, acabei de falar. A pista começa ali, já, ó. Onde tem as marcas, ó. Por causa dessa cerca aqui, ó. Foi embora. Acabou. Vai virar, vai inclinar, vai subir, subir, subir. É que aqui é muito caro as coisas, né? Mas lá fora deve ser barato. Esse avião, lá fora vende o kit cortadinho, tudo. Só colar. Ah, ele tá indo pro outro lado. Vai dar um arrasante aqui. O outro tá de lá, ó. Vai dar um arrasante aqui. Não, arrasante não. Ele vai passar aqui em cima. Deve ser aqui. Porque tem um lado certo pra ir? Decolar? É. Tem uns procedimentos, ó. Não sei se é artinho, não. Cada pista tem um negócio lá, falando. Mas ali ele decolou, ó. Porque ele vai passar aqui em cima. Colou, virando pra cá. Será? Olha lá, ele vem vindo, ó. Não tá vindo? Eu acho que ele tá indo. Não, ele abriu. Ele fez isso, ó. Abriu, agora vai fazer isso. Fiz um procedimento lá que eu não entendi, não. Olha essa veneno aqui. Ele vai passar em cima da pista aqui, eu acho. Olha, tá vindo em cima da pista, ó. Tá vindo em cima da pista, ó. Olha os opos. Ele vai pousar de novo. Hã? Tá pousando de novo. Ó, avião na pista, hein. Já avisei. Não vai pousar não, né? Vai passar arrasando. Ó, arrasante aí, hein. Agora vai embora. Parece que tá lento, né? Agora vai pra eu virar, ó. Mas ali já avisa. A avisa, né, João? Capaz que sim. Bom, tem que tá mais rápido que esse povo lá, né? Cortar a gravação aqui.